Salve galera, salve cowboys, beleza, Lord Brian de volta aqui com o Red Dead Redemption 2 jogando de policial, estamos aqui levando a vida aí do chefe de polícia da cidade de Blackwater, estamos aí atrás de bandidos, estamos no território aqui dos Deolobos no deserto, e no episódio passado tivemos um homem ferido que nós trouxemos aqui para essa fazenda, para ser tratado, receber aí os primeiros socorros, Ele já está pronto galera, esse aqui da frente, já está aí curado, já fizeram aí um curativo, está com ataduras, é bom não exagerar muito, mas também não dá para não fazer mais nada, ele não pode ficar aqui, tem que voltar para o quartel, e a gente não vai voltar para o quartel agora, a gente vai seguir em frente em busca aí dos bandidos, está de noite, nós vamos sair de noite mesmo aqui, e você é muito bem vindo para mais um episódio aqui de jogando de policial, Por favor deixa o like caso vocês curtam as nossas aventuras, se inscreva no canal, veja se estão inscritos, ativem os sininhos, o sininho né, os sininhos não né, o sininho, Mas aproveite para conferir também meus outros canais aqui no Youtube, lembrando que eu tenho 3 canais, cada um com tipo de jogo, Lord Brian é esse aqui, focado no Red Dead Redemption 2, E agora eu vou trazer um que vai ser lançado para PC agora em outubro, no final de outubro, falta pouquinhos dias, já estaremos aí trazendo o Red Dead Redemption 1 aqui para o canal, também tem o canal do Conde Brian galera, onde eu estou trazendo Path of Titans Arc Ascended e Arc Evolved, E também tem o canal do Lord Simulator, onde eu estou trazendo aí Rancho Simulator, Simulador de Rancho e Planet Zoo, você é muito bem vindo, será muito bem vindo em todos eles, se inscreva, me siga no Tik Tok, Lord Brian Underline Channel, e vamos embora para o vídeo de hoje galera, Terra dos Deolobos, com imersividade, aquele esquema né, vivendo aí o mapa, vivendo esse jogo, respirando essa atmosfera, sem pressa, sem correria para ter ação, deixa também muito por conta do acaso, da inteligência artificial do jogo que é muito boa, Lembrando galera, aqui, além de ser terra dos Deolobos, é uma terra de animais selvagens, tem puma, tem muito puma no deserto, e também tem muito, tem muita cobra e também tem lobo galera, em alguns pontos, não é tão comum, o puma é mais comum que o lobo, Opa, galera, já tem coisa aí, gente, já está sendo seguido, hein, cadê o meu carcano? Olha ali, ó, caraca, já foi, vamos ver quem é que estava vindo aí por trás, hein, Então fomos abordados, Fiquei isso aqui, Deolobo, ó, exatamente galera, Deixa eu pegar aqui, ó, Olha aí o safado, Vou botar aqui em primeira pessoa para a gente ver, Tá aí, ó, Deolobo típico vestimento aí, puxando mais para a roupa mexicana, né galera, e é o território dos caras, Bom trabalho homens, bom trabalho, essa é a pegada da nossa série galera, uma série aí, voltada aí mais para o realismo, E um belo de um cavalo, hein, aqui outro, ó, Eram dois Deolobos, E um grupo pequeno, hein, grupinho pequeno, Mas não demorou muito, eles já vieram rapidamente para cima, Vamos então seguir viagem, né, Vamos lá homens, em frente, Pô, já desceram dos cavalos, cara, Vamos, peguem aí seus cavalos, vamos, Vou aqui com o lampeão na mão, para ficar mais real ainda, Já que os homens já estão com a arma em punhos aí, ó, Galera, estou vendo uma casinha ali, ó, Opa, binóculo, Achei que eram dois homens parados ali, mas não, Mas tem uma casa ali, com uma, tem uma cabra selvagem do lado, E mais atrás temos, Uma espécie de rancho, Vamos lá, Eita! Caraca, vocês viram isso? Uma explosão, Estranho uma explosão nessa época, galera, Pode ser gás, Não é bomba, Ninguém tem bomba, Tem dinamite, mas aí, Não faz sentido, galera, Vamos ver o que aconteceu aqui nessa casa, Alto aí homens, Parados, Pode ter sido, Opa, já está explicado aqui, E olha aí, um cacifo, Tá aí, galera, olha só a parafernália que tinha dentro dessa casa, ó, Um monte de parafernália, provavelmente é uma destilaria de moonshine, Alguma coisa deu errado, olha aí quanto aparelho, quanto, Quanto parafernália aí de metal, ó, então alguma dessas coisas aí explodiu, Explodiu, explodiu a casa toda, Está amanhecendo, hein, Já vou guardar aqui o lampião, Temos aqui um cacifo, Opa, cavalo, Cavalo selvagem, quando a gente ouve, Opa, tem dois homens ali, Vamos ficar prestando atenção, São viajantes, não são Del Lobos, Olha que linda a cena, Os homens ali parados, galera, Realismo na nossa série, tá, Vocês não vão ver isso por aí, Não é comum, Então tá aí, ó, munição, munição, Então, Nada, nada interessante aqui dentro, galera, Por incrível que pareça, Tudo é munição, munição de rifle, A gente já tá lotado, Vamos dar uma checada aqui, ó, O fogo apagou, Vamos ver se tem mais coisa, Cadeira, Resto de cadeira, Tá quente ainda, Ali não é bom entrar não, Tá tudo muito quente, Vamos em frente, então, Ó, toda vez que eu vejo cavalos correndo, Eu tenho que me certificar, De que não são Del Lobos, Ó o outro aí, Já querendo causar acidente de cavalo, ó, Eu já descobri que com esses caras aqui, Galera, A gente não pode andar muito rápido, não, Eles são barbeiros demais com cavalo, Vamos naquela fazendinha ali, ó, Vamos, Vamos fiscalizar lá, Homens de preto, Qual é a sua missão? Adentrar o deserto, E deixar bandido no chão, Olha aí, galera, Abre caminho aí pro viajante, Deixa aí o viajante passar, Não se esqueçam de deixar o like, Pra dar aquele apoio, né, Se tá gostando, Deixa logo o like, Não deixa pro final não, Que acaba esquecendo, Eu mesmo esqueci, Hoje em dia eu não esqueço mais não, Hoje em dia, Quando eu tô num canal que eu gosto, Eu gosto do cara, E gosto do tipo de vídeo que ele faz, Eu tenho deixado o like logo que eu entro, Nunca mais eu quero não deixar like, Pra youtuber que eu curto, Temos um acampamentozinho aqui, ó, Mas cadê aquele rancho? Aquele rancho tá ali atrás, ó, Vamos dar uma checada nesse acampamento, Tem um cara aí, Parece ser um homem, Homem normal, Pessoa desconhecida, Tá lá cuidando da vida dele, Acampado, sozinho, Vamos embora, Isso aí não é, Não faz parte de gangue não, Vamos atrás das gangues galera, Vamos atacar as gangues, Enfraquecer os Deolobos, Os Skinners Brothers, E o que mais der, Nosso chefe de polícia, Declarou guerra às gangues, Vamos em frente, Temos ali um rancho, Bem escondido, hein, Num cantinho aí, Já quase nas montanhas, ó, Um fim de mundo aqui no meio do deserto, Não dá nem pra falar que é o meio do deserto, Isso aqui tá mais pro fim, Onde Judas perdeu as botas galera, Isso aqui, Onde o vento faz a curva, Vamos entrando aí, É um rancho, Mas a gente, É polícia, Vamos entrando aí, Com educação, Opa, Olha o abutre, O esqueleto aqui, ó, Muito da hora, Esse cenário que a gente tá vivendo, Esse cenário do deserto, É do, Do jogo Red Dead Redemption 1, Que a gente vai trazer a história aqui, A gente vai fazer a história, Do início ao fim, Vamos zerar a história galera, Parece que tá tudo ok, hein, Tá tudo ok aqui, É um rancho normal mesmo, Um rancho, Comum, Os trabalhadores aí, Então a gente, Deu uma averiguada aí, Pra ver se tem alguma, Às vezes esses ranchos, Estão na mão dos bandidos, Então a gente tem que dar uma, Checada, A gente não pode permitir, Rancho de bandido, Aí não, Que aí vira covil, Então, Tá limpo aí, Vambora, Vamos em frente, Vamos passar na cidade de Tumbleweed, Que é a cidade mais próxima, Vamos ver se tá tudo em ordem, E vamos continuar a nossa busca aí, Por Deu Lobos, Olha ali, Uma caverna, Não sei se chega a ser uma caverna, É só uma entrançazinha leve, Mas vamos dar uma, Passadinha ali, Ó, Dois cavalos aqui, No Cota, Tá, Da raça No Cota, Azulados, Opa, É, 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 São eles, Cadê, Morreu ali, Caramba, Caramba, Os homens já deram conta, Cara, Pô, Vocês estão, De parabéns, Amigos, Emboscada, Eles vieram pra cima, O meu cavalo ficou ferido, Já cantei nada, Pra vida do cavalo, Ainda tá boa aqui, Pra ele, Caramba, Nessa daí, Não deu tempo, Não deu tempo, Pra fazer nada, Dei um tiro, Num cara que nem matou, Pegou, Só feriu, Fiquem aí, Olha aí, Galera, Morreu um monte, Já aqui, Dessa vez, Os homens não brincaram, Deu lobos, De novo, Novamente, Deu lobos, Na parada, Vamos saquear, Na verdade, É revistar, Vamos revistar, Do que eles tem, Esse aqui é dinheiro, Esse aqui eu vou dividir com os homens, Mais dinheiro, Munição, Confiscado, Isso aí tá confiscado, Mais dinheiro, Um pouquinho, Carne, Vou dividir com os homens, Isso aí a gente vende, Divide com os homens também, Então eram três homens, Acho que só isso, Vamos lá, Vamos em frente, Pô galera, Esse cavalo aqui lindo, Esse aqui, É o, Campolina, Cavalo da raça, Campolina, Raça brasileira, Tá escrito Mustang, Mas eu botei o mod, Que substitui, O Mustang Wild Bay, Pelo Campolina, Opa, Olha aí, Confesso que eu nem conheci, Essa fazenda, Muita atenção aqui, Isso aqui pode ser, De bandido, Vamos dar uma olhada aqui, Opa, Deu lobos, Deu lobos, Homens, Encontramos aqui, Um reduto deles, Vamos pra cima, Eita, Eita, Desgraçado, Pronto, Entregou a nossa posição, Agora ferrou, Tchau, Começou, Eita, Tão vindo ali, Olha quantos, Vamos lá, Carrega, Derrubaram, Caramba galera, São muitos, Batei, Tá vindo mais um ali, Tchau, Deixa eu ver, Olha ali, Droga, Travou minha arma, Atirem, Deixa eu tentar destravar ela, Pronto, Parece que cuidaram da situação ali, Avançando, Avançando, Vou pegar agora um revólver, Pra situação mais de perto, Tá ideal lobos, Eita, Ainda tem mais, Olha ali, Olha ali, Esse foi o último, Vamos saquear os caras agora, Então, Encontramos aqui um covil de bandidos, É, Um esconderijo, Aqui tinha muito, Hein, Não é a toa que aqueles, É, Aqueles três acharam a gente, Eles deviam ter saído daqui, Né, E aí encontraram com a gente no caminho, Atacaram, Mas o, O grosso mesmo, A quantidade grande, Estava aqui, Então tá ideal lobos, Deixa eu ver, Vamos ver mais aí, Mais um aqui, Veio aí mais munição, Fivela, De prata, Fivela de cinto, Mais um cara aqui, Ó, Esse a gente já saqueou, Vamos aqui na casa, Vamos ver o que tem aqui na casa, Esse aqui não foi, É, Revistado ainda, Munição, Remédio de cavalo, Olha aí, Tem um cacifo debaixo da cama, Mais munição, Mais estimulante agora de cavalo, Olha aí, A casa arrumadinha, Vamos ver logo esse cacifo aí, Debaixo da cama aí, Munição, Munição, Munição e tônico, É, Café, Aqui na mesa, Não tô vendo, Opa, Tem mais aqui, Morto, Teve mais um tiro, Mais três mortos aqui atrás, Eu matei dois desses, Acho que esses dois fui eu que matei, Tem mais um aqui, Ó, Olha o pra arma, Esse é bom, Então ali nossos homens, Não sei o que foi esse tiro, Vamos entrar na casa, Vou sentar aqui galera, Descansar, Tomamos aqui então, O covil, Dos Deolobos, Mais um episódio aí, Na vida desse chefe de polícia aí, Fazendo uma incursão, Policial aqui no deserto, Lidando com as piores gangues, Do Red Dead Redemption 2, Lembrando, Estamos quase, Trazendo aqui pro canal, Red Dead Redemption 1, Aqui no final de outubro, Quase em novembro, Será lançado para PC o jogo, E a gente vai fazer a história, Todinha aqui no canal, Muito obrigado a todos, Por terem assistido, Não se esqueçam de deixar, Aquele likezão, Se inscrever nos meus, Três canais, Lorde Brian, Conde Brian, Lorde Simulator, Me sigam no tiktok, Lorde Brian, Underline Channel, Um grande abraço, Cowboys, Até a próxima, Valeu, Oi, Oih! 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 Oih, Oih! 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 A CIDADE NO BRASIL